E aí galera, tranquilidade, aqui quem tá falando é bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E dessa vez é um vídeo de anime Taiko Eu não sei se vocês sabem, mas é um jogo de anime muito legal que a gente pode virar personagens de animes E assim, hoje eu tô aqui no anime Tokyo Ghoul e a minha ideia é ficar muito forte e pegar o poder do Kaneki Essa é a minha ideia, mas só que pra fazer isso eu tenho que comprar algumas coisas ainda E o meu amigo Frango também tá no jogo, mas só que ele é do Boku no Hero Vamos lá ver como é que ele tá antes de mais nada Nossa, eu tô com 202 mil, eu tô com muito dinheiro Pronto, vamos sair aqui da nossa casinha Ah, Frango, cadê você? Ah, ali ó, Boku no Hero Uou, ele tá grandão também, velho Ele parece que tá bem forte É, depois eu quero uma batalha contra ele Vamos ver quem de nós dois é o mais forte, né É, tudo trancado aqui E aí, Frango, tem como abrir ou não? E aí, mano, quer entrar? Aham, abre aí Onde que entra? Vou apertar o botão Aí, valeu Olha só Nossa, Frango, cadê a luz nesse lugar, cara? O quê? A luz, olha só, não tem nem luz, pô É, tudo apagado Compre uma luz Sim, aí, agora sim Compre mais luz aqui, a luz do chão também, ó Aê, agora dá pra me enxergar aqui dentro Olha, você comprou o Midoriya já? Olha a minha roupinha, tá vendo aqui? Aham, tô vendo Ah, não tinha visto verdade essa de Midoriya E os seus poderes, você já comprou os dois já? Eu comprei só um só, quer ver? Aham Ó, se liga aqui Qual é esse poder, cara? É um soco? É um socão, ó, se liga, ó Deixa eu ver E... pum, é isso Só faz isso? Aham, o Midoriya é, tipo, o ataque dele é só isso Mira ele em mim, mira ele em mim aqui Tenta ver, tenta acertar em mim Toma Ah, é, metade da vida, né? Vamos ver como é que é do Tokyo Ghoul? Bora, bora, bora Se liga, vem cá, me segue A minha fábrica tá com bastante... Eu não acredito nisso Tá, beleza Vim parar aqui na minha fábrica Logo, logo o frango deve estar chegando também Nossa, mas eu vou descontar muito isso Agora eu sou o cara mais rico do servidor Deixa ele vir aqui É, beleza Ó, frango, pode entrar Vem cá É óbvio que eu ia deixar barato, tá? Calma aí Ó, meu dinheiro já tá bastante ali Eu acho que eu vou comprar tudo já A próxima vez que o frango vir aqui eu vou deixar aberto É, eu vou deixar aberto Porque ele não vai ser derrotado Eu quero mostrar pra ele os meus novos poderes Calma aí Vou comprar, cara, eu vou comprar tudo Compra isso, compra isso Cadê? Compra isso, compra isso O tanto de dinheiro que eu tenho dá pra me comprar tudo no jogo Eu tô muito, muito rico mesmo Compra isso aqui também Pronto, acho que eu já tenho tudo agora, né? Aê, nice, eu tenho tudo Perfeito Compra o Elpon também Ó, ainda sobrou 160 mil, véi Pra me gastar? Caramba, é muito dinheiro Ah não Ah, veio um pistol Gira de novo, vai Ah, tem que pegar Calma aí Vamos lá Pistol é muito ruim Eu tenho que pegar uma espada Aê, Energy Sword É isso Aê, nice Agora sim Essa aqui é a melhor espada que tem no jogo Ela é mega rara pra vir Pronto Deixa eu apertar agora o botão Que eu vou virar o Kaneki, moleque Agora eu vou virar o Kaneki Pan Ó, caramba, que da hora É, literalmente o Kaneki, né? É, vamos ver os poderes Ah, e aí, Franco, voltou? Tá aberto Tá, tá aberto, pode entrar Aê Calma aí, agora eu vou fechar Não passa pra pular de novo, não Fecha aí, fecha aí Olha só, se liga, olha o que eu tenho Olha aqui Que isso? Ih, deu dano Não? Não Não, olha essa vida É, agora a espada deu um pouquinho mais de dano Essa espada aqui, ela é rara Ela dá muito dano, cara Ó, mas olha só Se liga, agora eu vou pegar os meus poderes Você tá ansioso também pra ver? Eu tenho dois Tô, tô, tô Eu tenho a Kakusha do Kaneki Cadê? E eu também tenho essa outra aqui do Omori Eu não sei quem é, falar a verdade Eu não lembro Yakumo Omori Ó Ó o frango Que da hora Eita Beleza, ela ataca Ela ataca bem Ó, mas ela demora pra aparecer Ó, deixa eu pegar essa outra aqui Nossa Ó, dá muito dano, velho Só que os ataques dela é só de perto Tá vendo? É Se eu correr do Kaneki, ele não pega não É, mas eu acho difícil correr, hein Você quer uma batalha quando começar a próxima pra gente ver isso? Bora, bora Demorou então Ó, esse aqui é Ah, você também tem que chegar perto pra atacar, idiota Esqueceu? Qual? O meu ataquezinho de soco? Eu tenho um ataque sem de soco, você tem que chegar perto pra atacar Mas, Inê, eu tenho super pulo, eu corro a hora que eu quiser Tá, eu tenho uma pistola Olha só Atirei? Tá vendo? É, realmente Aí, corre, vai Corre, vai Corre, vai Corre, vai, frango Corre, vai Corre, vai, franguinho Corre, vai Vamos ver se consegue correr tanto Vai, corre Errou Ai Tá, vou deixar seco pro cabelo Ó, tem um outro cara aqui fora atirando também, é isso? É Deixa eu pegar mais uma Welp, ó Vamos ver O que que pode vir pra mim Já pensou, veio outra Energy Sword? Nossa, que knife Seria da hora, hein Seria da hora, mas veio uma que knife Isso aqui é ruim pra caramba Ai É, mas dá muito pouquinho dano O que dá mais dano é essa Energy Sword Ela dá 33 por tapa, acredita? É forte, hein Ó lá, lá, lá Começou, começou, frango Vamos lá? Ai, vamos entrar Vai, 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 vai Click join Ih, rapaz Já tá valendo? Não, não Vai começar em 9 segundos 7, 6, 5 Vale tudo Vale tudo, vale tudo, vale tudo Tem que valer tudo, né Senão eu perdi a graça Ah, mas olha a minha vida também A mancada, hein Você veio com pouca vida pra cá? Não Falta Vamos ver então, frangão Uh Ah, olha que safado Olha que safado Tocando de longe Uh Você é ligeiro, hein Você é muito esperto Caramba Eu não imaginava que você ia fazer isso Mas é só chegar perto de você Pode ficar bem tranquilo, frango Toma Errou, porque eu pulo Caraca, olha o tamanho do seu pulo É É bom correr Você sabe que o maior outro Se as granadas vão acabar Não acaba Ah, olha A minha generação é mais alta Quando eu tô com os negócios Você tá atirando de longe também, né Sabia Toma, 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 toma Ah, correu, né Eu não vou perder pra você não Volta aqui Volta aqui Toma, toma, toma Ai, errei o ataque Sim Calma aí, deixa eu pegar outra Que essa outra aqui parece ser bem mais forte Você tá vindo com suas granadinhas Ah, você tá vindo com suas granadinhas, né Você é bem ligeiro Nossa, as granadinhas é bem forte É, arranca bastante vida Ui, quase que eu tirei bem Arranca muita vida essas granadinhas, cara Acabou Aí, graças a Deus Posso ir pra cima de você agora Pode Só não deve Toma, toma, toma Toma Vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ai, meu Deus Calma, eu vou ganhar Eu vou ganhar Ganhei Ganhei E o pain de level ainda Muito obrigado, frango Ganhei 500 de experiência E mais 500 de dinheiro Por ter ganhado de você Obrigado Ele também é muito ruim Ah, ele não é ruim Você que é ruim, cara Olha isso Cadê você? Ah, tá Você tava aqui do lado E aí? Olha que eu nem usei Manager Sword, hein Se eu tivesse usado Eu ia acabar com você mais apto Quer ver? Vamos ver, então Olha aqui Olha aqui, então Como que eu abro? Ué, você já pode passar por aí normal Pra você não precisar de estar aberto e fechado Você é o dono Eu posso pegar uma arminha aqui? Pega Tá Não, eu queria que você entrasse aqui Mas você não tem entrado Ah, se eu entrar aí Eu vou ser derrotado, né? Não sou bobo E aí, vamos que eu tenho um bastão de beisebol agora Tá, vamos lá, então Vai Calma aí que esse cara tá vindo atrás de mim aqui Deixa eu acabar com ele antes Nossa senhora Pronto Acabei com ele Nossa, tô com muita pouquinha vida Calma aí, eu tenho que ativar isso aqui agora Tá preparado, frango? Tô Tô pronto Ah, essa caguna é muito forte Mas eu não vou utilizar ela Vou usar só a espada Pode ficar bem tranquilo Vamos lá, vai Nossa O que aconteceu? Um cara que tava atrás de você e explodiu do nada Ah, o cara usou o livro nele Tá explicado Vai Um Dois Três E valendo Vai, vamos lá Vem Midoriya Vamos ver se é forte mesmo Toma Ah, não tinha certo Ai, caramba Acerta sim Eita preula Eita preula Eita preula Ó, louco Caraca, que bastão rápido Eu demorando 15 Gostou? Nossa Caramba, eu tava demorando muito Nossa, eu tenho mais 218 mil aqui Primeira vez que eu fico muito rico nesse jogo Caramba, eu não imaginava que o bastão poderia ser mais rápido do que aquela espada, velho E a espada é o item mais forte que tem E aí, Neabra, aqui o portão Calma aí Já vou abrir já, velho Fica tranquilo, entra aí Um soco Ah, agora esperei A surpresa não era essa, frango Qual que era a surpresa? Opa 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 Opa, o que aconteceu? Toma É a Shuriken Ai, eu pensei que era uma citinha Não Ah, não, não Core Tá correndo, né Vai correr de mim, não Vai correr de mim, não Ah, se escondendo, eu tô te vendo Toma Ah, derrotado Nice Kaneki ganhou Tá mais do que claro Isso, acho que tá bem mais do que claro Kaneki ganhou E aliás, Kaneki é o mais rico do servidor Olha isso Tenho 448 mil de dinheiro Eu tenho muito, muito dinheiro mesmo Eu posso comprar qualquer coisa já no jogo Tá, mas eu acho que a gente tem que Deixar agora pra um próximo vídeo Porque a gente vai testar outros animes ainda Só falta um pra gente testar Que é o Boku no Hero Pra verdade faltam dois, né Que é o Boku no Hero e o Naruto Então, qual desses vocês querem que eu teste? Comenta aí embaixo Demorou? Esse vai ser o próximo vídeo aqui De anime Taicon Eu vou testar mais um anime Junto com vocês Ele vai ser ou o Naruto Ou o My Hero Academy Então, deixa aí embaixo o comentário De qual você quer que seja E não esquece de deixar o gostei Pra mais vídeos de Roblox aqui no canal E é isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até a próxima aqui do canal E eu fui! Tchau! 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 Tchau!